para fazer o sacador de polias eu estou utilizando esta peça aqui que é o eixo de acoplamento das engrenagens do tubo da lavadora eu vou retirar este pino e soldar aqui na parte de cima para fazer a parte móvel para poder encaixar lá na polia e aí Vamos lá. Vamos lá. Esta porca eu soldei ela do lado inferior, do lado da polia, porque ela vai fazer força contra esta peça aqui. Se soldar deste lado, todo o peso vai ficar apenas na solda. E aqui a porca fica encostada, fazendo esforço na base desta peça aqui. Aqui eu coloquei outra porca e reabri ela para caber o parafuso para poder ficar bem centralizado. A parte que vai ficar por baixo da peça aqui. A polia tem que ser de aço. Então eu vou fazer com esta peça aqui que é de aço. Esta aqui é mola de fusca. Suspensão dianteira do fusca. Ela tem que ser de aço por ser uma peça fina. Se for de ferro ela vai dobrar e vai danificar a polia. E sendo de aço, a peça curta assim ela não vai conseguir dobrar porque é bem dura. Tem que deixar bastante tempo na boca do fogão para aquecer bem. Um dos inscritos aí reclamou que mesmo colocando no fogo foi difícil retirar esta polia. Mas tem que aquecer bem quando ela está dura. O correto mesmo para fazer mais rápido é com maçarico. Mas como nem todo mundo tem o maçarico, eu estou fazendo aqui na boca do fogão. para poder retirar a polia, né? Mas eu tenho o maçarico. E tem que ficar no mínimo uns 3 a 4 minutos para poder aquecer bem. Um... E aí 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 Tem sacador desse para vender, mas é muito caro, custa mais de R$100 o sacador bom, que vai servir para esse tipo de polia. E aí Aqueles de três garras ou de duas não serve porque a massa toda polia. Então agora depois de três minutos, já aqueceu bem, já está até fumaçando. Então agora a gente está no ponto de tirar. E aí 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 o correto é esquentar na boca do fogão ou no maçarico quem tiver maçarico é melhor no maçarico e aí amulece o alumínio de lata fica bem mais fácil de retirar aqui eu fiz tudo de sucata já aproveitei peça do eixo da lavadora como eu falei aqui tem que ser de aço porque senão ela amassa todinha e aí ela vira mais as pontas assim e vai amassar as pontas da polia a maneira que eu tiro para facilitar eu faço um pequeno furo na ponta do eixo e e coloco uma esfera a mesma coisa eu faço na ponta do parafuso fica mais mole para rodar e o parafuso ele não foge do centro do eixo esse tamanho que eu fiz dá até para as polias um pouco maior que eu tenho que é maior do que esta que eu fiz aqui ó aquela polia em V pequena também dá para tirar também né e aí E aí E aí E aí E aí